E aí pra você de casa de volta com o programa Segredos do Chef desta sexta-feira. Gente, eu coloquei o chocolate derretido aqui num saco de confeiteira, de confeiteiro, né? Fiz um buraquinho aqui pra gente poder fazer os arabescos de chocolate aqui, ó, sobre os bombons. Olha que delícia, gente. Vai olhando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a receita de hoje tá pronta. O programa de hoje vai ficando por aqui a você de casa. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um excelente final de semana. A gente se encontra agora, segunda-feira, às 11 da manhã, aqui na telinha da Tambaú. Beijo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí